A gente tem mostrado aqui no Unify Acontece que a turma do terceiro semestre de Medicina está realizando ações para contribuir com a saúde das crianças de São João da Boa Vista. Dessa vez, elas foram até as unidades de saúde. Os alunos do terceiro semestre de Medicina da Unify seguem acompanhando o desenvolvimento infantil das crianças de São João da Boa Vista. Dessa vez, eles foram até as unidades de saúde para pesar e medir crianças de zero há cinco anos. Esta é a terceira etapa dos trabalhos de acompanhamento do desenvolvimento infantil em São João. Os alunos de Medicina já avaliaram as crianças do ensino básico da rede pública municipal. As atividades integram as disciplinas de pediatria e interação em saúde na comunidade.